Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Dispachante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindine, Nassudias, 456. Nosso telefone de contato é 995709326. O William Dispachante resolve tudo pra você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Autopeças Vingert. Confira a super promoção de baterias. Bateria Moura 60A, R$ 349,00 à vista. Bateria Zeta 60A, R$ 260,00 à vista. Autopeças Vingert. Em Camacuã, na Avenida Olavo Moraes, R$ 1.365. As melhores autopeças com qualidade que você confia e conhece. Olá pessoal, no programa Carona Survelle de hoje vamos apresentar nosso novo parceiro, William Despachante. Vamos bater um papo com ele e falarmos sobre a necessidade de por que você procurar um despachante na hora de fazer a sua transferência de veículo. Então pessoal, vou bater um papo agora com o William, nosso novo parceiro do Carona Survelle. William Despachante. William, fala pra nós qual a importância de ser feito o trabalho com um despachante. A importância é a seguinte, evita vários tipos de transtornos, quando chega no CRVA e fica na fila esperando. Chega pra nós aqui, a gente faz toda o máximo atenção possível em cliente, agilidade no processo de transferência, de emplacamento, o que for. Fazemos todos o pagamento do cliente. William, essa é uma dúvida que eu ia perguntar pra ti. O cliente chega aqui, faz, larga pra ti nas tuas mãos o processo de transferência. Tu vai levar o carro até o CRVA, o cliente pode deixar a chave do carro e o carro aqui contigo. Tu vai fazer o serviço e no final ainda ele pode vir e acertar o valor diretamente contigo, é isso? Com certeza. Ele chega no nosso escritório e vai ser muito bem atendido, com todo o conforto que a gente tem pra oferecer pro cliente. A gente vai fazer o pagamento de taxas, ele vai deixar o carro, a gente vai combinar um horário pra deixar o carro. Deixa o carro, a gente leva o carro, faz a listoria, faz transferência, troca placas, o que tiver que fazer no veículo. Deixamos, voltamos ao nosso escritório, ligamos pro cliente, ele retorna e pega conosco. Ou a gente pode até estar combinando de levar até o outro lado, porque a maioria que nos procura, ele trabalha, ele tem o serviço e não tem tempo de sair. Então a gente faz esse processo, a gente faz tudo por ele e leva o carro até onde está. Outro ponto interessante também, que nós, o pessoal lá da Suvel, temos o William como o despachante que presta o serviço pra nós, também com o agendamento de horário. O William, a gente passa o serviço que tem que ser feito e o William diz assim, ó, vamos fazer o emplacamento de um carro zero quilômetro. Esse carro, o William diz que duas horas da tarde pode ser feito, tá agendado já o serviço lá no CRVA. E a gente deixa tudo a cargo dele, ele leva o carro, efetua a listoria, o emplacamento, nos devolve o carro depois e a gente acerta diretamente com ele. Sem a necessidade do cliente precisar ir até uma agência bancária. Como que pode ser feito o pagamento do teu serviço e das taxas que tem que ser pagas? Hoje, no momento, a partir desse ano, a gente tem uma facilidade para o cliente. A gente pode estar parcelando até 12 vezes nos cartões que tenha chip. Porque a maioria dos clientes vem aqui e não tem chip, são cartões de outras praças e não tem como. Tendo chip, a gente parcela até 12 vezes. A gente faz uma simulação, se se agradar, a gente passa o cartão. Quais são as taxas, por exemplo, quais são as taxas que podem ser parceladas aqui? Um IPVA, por exemplo, pode ser parcelado aqui contigo? Claro, claro. Multas, IPVA, qualquer taxa referente ao veículo. Podem ser parceladas. Transferência, emplacamento, tudo referente ao veículo a gente consegue parcelar. Multas também? Também multas. Então, pessoal, nosso primeiro programa com o novo parceiro, o William Despaixante. E agora ele vai fazer a chamada para nós, aonde que é o seu endereço e o seu telefone. Nosso endereço fica na rua Ascindino, Inácio Dias, 456. Em frente ao cartório de registro civil. Nosso telefone de contato é 3671-5280 ou pelo celular 99570-9326. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho